atualizado até ao final deste Jornal 18. Retomo as notícias relacionadas com a situação económica e social do país e ao nível da formação, aquilo que sabemos é que os cursos ligados às novas tecnologias são dos que têm mais saídas profissionais. Na Universidade Católica do Porto, por exemplo, um grupo de alunos já foi chamado para trabalhar, imaginem, em Hollywood. Luís é o ator principal de uma curta-metragem de animação que está a ser produzida neste estúdio da Universidade Católica do Porto. A tecnologia aqui utilizada é exatamente a mesma que foi usada para fazer o filme Avatar ou Tintin, o último Spielberg em 3D. Conseguimos com que os atores, em vez de aparecerem fisicamente, possam representar qualquer tipo de personagem. O estúdio está equipado com uma dezena de câmaras que captam os movimentos de quem veste este fato e assim se dá vida a um boneco animado. De imagem para o tratamento de som, Vasco Carvalho dá os últimos retoques na sonorização do filme Amoral Conjugal, a segunda longa-metragem de Artur Serra Lopes. Nesta cena, por exemplo, foi preciso construir o som de um acidente que só aconteceu na fissão. E aqui, ainda é mais importante, porque nesse era o som direto, todo o som é todo construído. E como é que criou aquele som? Desde parafusos a correrem um chão, de forma a darem a ideia de que nas estradas estão a correr destroços de carros, um ferro que usei contra um cacifo de metal que provocou um som metálico de forte impacto. Tecnologia de ponta que permite desenvolver projetos inovadores ao nível do que de melhor se faz lá fora. Aliás, uma grande parte dos alunos do curso de som e imagem acaba por ser absorvida pelo mercado estrangeiro. Muitos dos nossos alunos estão fora. No caso dos Estados Unidos, principalmente na costa oeste, em Los Angeles, ou seja, no mundo do Hollywood, temos alguns ex-alunos nossos, inclusive alguns ex-professores, como em Vancouver ou em Londres, em grandes centros de criatividade onde a indústria se concentra. Um piano que pode ser tocado à distância ou uma superfície onde é possível fazer música, deslocando estas pequenas peças. O mais importante é a criatividade, já que o potencial não falta a todo este equipamento de vanguarda. O investimento de um milhão de euros o teve a ajuda da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Legendas por Tietbe Obrigado. Pim derecho a creditura.